Eu quero 22, eu voto 22, porque Mesquita não pode parar. Eu quero 22, eu voto 22, a mudança vai continuar. Eu quero 22, eu voto 22, porque Mesquita não pode parar. Eu quero 22, eu voto 22, com Jorge e Miranda, a mudança vai continuar. Eu quero 22, eu voto 22, porque Mesquita não pode parar. Eu quero 22, eu voto 22, a mudança vai continuar. Eu quero 22, eu voto 22, porque Mesquita não pode parar. Eu quero 22, eu voto 22, com Jorge e Miranda, a mudança vai continuar. Eu quero 22, eu voto 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 22